É isso aí, devotos! Temos mais um vídeo, mais uma vez ao vivo com vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Vinegro. Me chamo André Rapsold e estamos com mais um vídeo de bastidores do Galo. Mas antes, se você é novo por aqui, você se inscreva, deixe o seu like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Lembrando que este vídeo foi gravado antes do jogo Galha América, então não sei o resultado. Mas espero que o nosso galão da massa tenha vencido, pois eu apostei no Galo junto com a SpetBet. Afinal de contas, a SpetBet é a melhor casa de apoio de Minas Gerais do Brasil. Não perde tempo, não! Deixa eu te contar uma parada que é sensacional. No seu primeiro depósito, você dobra o valor. Então, assim, se você colocar 100, vira 200. Se você colocar 150, vira 300. Se você colocar 200, vira 400. Mas lembra os senhores aí que existe um limite. E esse limite é de 200 reais. Então, se você colocar 200, você não vai ganhar bônus em um. Não esqueça, porque isso é fundamental, de no primeiro depósito, no primeiro cadastro, colocar o nosso cupom de filiado. Hoje tem Galo, tudo junto em minúsculo. Sem esse cupom, você não leva o valor dobrado da SpetBet. É melhor odds e que paga na hora. E loja do Galo Savas, produtos oficiais do Atlético? É na loja do Galo Savas. O DDD é 31999-50040. Entregamos em todo o Brasil e aceitamos Pix. Não perde tempo, não! Vem com a gente da loja do Galo Savas. Vamos falar de Galo. Tá na capa, tá na tela. Os principais temas. Ranking de dívidas do futebol brasileiro. Vou contar pra vocês aqui, né? Acabou tudo. Caso Pavon, revelação sobre Savarino. Hulk revela propostas para sair. Saiba tudo e informação da base. Bom, lá no Galo Business Day, começando aí pela informação da base, o Atlético deu algumas informações interessantes. E uma dessas informações, sabe qual foi? Estou trazendo em pílulas pra você, pra não ficar um vídeo só sobre base, você pegando aos poucos. É o seguinte, o Galo fará um investimento internacional na base. E esse investimento será com um grupo de olheiros africanos. Ou seja, já lá na África, você tem, como na América do Sul também, enfim, você tem empresas que ficam por conta de olhar talentos e mostrando pra você. O Atlético vai contratar algumas empresas pra poder mandar os scouts, números, tudo do jogador pro Atlético colocar no SIGA e fazer uma avaliação. Isso é legal demais. O Atlético está de olho nessa base africana. E, gente, o futebol inglês, o futebol espanhol, o francês também, todos os países da Europa, praticamente, mas principalmente o inglês, faz um investimento bruto na base africana. E vem colhendo frutos maravilhosos, né? Afinal de contas, em euro, paga-se muito mais. Mas o nosso real também é valorizado frente ao modelo africano de moedas que existem em cada país individualmente. E acho que o Atlético está indo num bom caminho. Acho que o Atlético vai, tipo assim, ser muito sincero, acho que esse caminho que o Atlético está tratando é perfeito. Você vai fazer um investimento, tá certo? Você vai descobrir talentos e trazer. O que me acho estranho é o seguinte, como o Atlético não vai ter uma equipe própria e se empresas contratadas, será que essas empresas não vão fazer leilão? Pois é, mas, dependendo do leilão, vamos ser sinceros, vale a pena. Afinal de contas, você é um bom jogador, você é um baita jogador, vale a pena contratar. Vale a pena ter esse cara. Então, pelo menos, esse é o meu pensamento, não sei o seu. Quero a sua opinião, acho acertado o investimento, mas acho também que o Atlético devia ter, pelo menos em Minas Gerais, 20 olheiros específicos. Pô, My Rap Show, já tem 40 espalhado aí pelo Brasil. Tem que ter 20 em Minas Gerais. Há cidades, há rincões. Você pega aquele Canela de Pedreiro, por exemplo, aquele menino batendo naquela bola. Imagina se, não é da de Minas Gerais, mas imagina quantos, quantos, é Canela de Pedreiro? Não sei se o cara, é o Pedreiro lá, o negócio do cara lá que bate bem na bola. Imagina quantos meninos desses tem, que se você aperfeiçoar, o menino vira talento. Então, tem que disputar Belo Horizonte, os campinhos já estão acabando. Mas em Minas Gerais, ainda mais nos lugares mais pobres, o campo de futebol impede. Eu acho que é ali que o Atlético deve ir. Pelo menos essa é a minha opinião, eu gostaria de saber de você. Do outro lado da tela, comenta aqui embaixo. Enquanto eu parto para o próximo tema. Bora lá. E vamos falar dessas dívidas absurdas, nessas dívidas milionárias. E quero contar para vocês o ranking, tá certo, dessas dívidas. Vamos lá. Primeiro do ranking. Atlético, 1 bilhão e 260 milhões. Segundo do ranking, Cruzeiro, 1 bilhão e 20 milhões. Terceiro do ranking, Corinthians, 912 bilhões. Mas aqui eu vou fazer uma pausa, tá? Entre Atlético e Cruzeiro primeiro. Vamos falar do Galo. A dívida do Galo, gente, ela nada é debaixo do tapete. Toda a dívida do Galo é escancarada. Por exemplo, o Corinthians. Todos vocês, como eu, sabem que o Corinthians deve o estádio mais de bilhão. E a dívida dele aqui está 912 bilhões. Só que o que acontece, como ele, como ele tem prestações AVC, tem discussões judiciais e tudo, ele não coloca como dívida. Mas é uma dívida, se você parar para pensar. É uma prestação que você tem que pagar todo mês ali no estádio. Ou seja, a dívida do Corinthians, na verdade, é a maior do futebol brasileiro. Mas aqui, colocada não. Internacional, me espantou, cara. O Internacional é o quarto. 800... Ah, vamos lá. Atlético eu já expliquei. Cruzeiro. Bom, a gente sabe que o Cruzeiro está tudo debaixo dos panos. Corinthians. Beleza, acabei de falar. Internacional me espantou. 864 milhões. Pô, é grana pra cacete. 864 milhões. A Internacional me surpreendeu. Botafogo, reduziu. Botafogo já chegou a ter um bilhão de dívida, tá, gente? Botafogo hoje está em 862 milhões. Acabou que foi comprado, deve organizar a casa, né? Vasco, também outro time que foi comprado. 709 milhões. E a compra do Vasco é de 700 milhões. Mas como eles estão, vai diminuir essa dívida. Fluminense, 664 milhões. São Paulo, 642 milhões. A dívida de São Paulo acho que é maior que essa também, viu? Santos, 509 milhões. Palmeiras, 434 milhões. Flamengo, 428 milhões. Grêmio, 401 milhões. Red Bull Bragantino, 274 milhões. Esporte, 230 milhões. Bahia, 225 milhões. Atlético Paranaense, 691 milhões. América, olha que interessante. O América tem CT, tem estrutura, tem estádio. E só deve 91 milhões. Ou seja, fácil de organizar a casa. Fortaleza, outro time fácil de organizar a casa. 36 milhões. Ceará, 31 milhões. Atlético Goianiense, 8 milhões. Essas são as dívidas dos clubes aí, dos 20 clubes brasileiros. E aí, gostou de saber disso? Achei interessante a gente saber quanto que cada time deve. Apesar de a gente saber que muitos desses times, o balanço está, ó, esquisito. Bom, bora para o próximo tema? Bora lá. Vamos falar de Rafael Menin e sobre a revelação que ele fez sobre a venda de Savarino. Mas antes, quero agradecer, sabe quem? Claro, a Gerencianet. Pois Banco Digital, para valer, é com a Gerencianet. Baixa o aplicativo agora. Lá se encontram as melhores taxas e tarifas do mercado. Disparado. Você tem ferramentas exclusivas para você que é pessoa jurídica. Para poder trabalhar o dia a dia da sua empresa. Fora que, para a pessoa física, você tem ferramentas de clubes de investimento, além de uma ferramenta de controle de gastos maravilhosa. A Gerencianet é um banco digital para valer. Você baixa o aplicativo de graça aqui embaixo, ó, ou você entra na loja do seu celular e digita, né? Perdão. Gerencianet. Não tem erro. A Gerencianet é feita para você. O link está na descrição. E Fute Milionário, meu amigo. Quer fazer uma renda extra de verdade? É com a Fute Milionário. A nossa bancada de especialistas nos esportes, em gerais, vão soltar todas as dicas lá no grupo do Telegram. Você pega, copia e cola. Não tem erro. Você que está pensando, pô, estou precisando fazer uma renda extra. É com a gente da Fute Milionário. O link está na descrição. Clique agora e não perca a oportunidade. Eu estou lá há um bom tempo e faço uma grande extra de todo mês. Fute Milionário, o melhor trade esportivo do Brasil. Bom, vamos colocar o áudio aqui do Rafael Meninha. Eu tenho imagens da TV Galo, mas eu vou pôr o áudio e nós vamos discutindo que eu vou ir pausando. Vamos lá. Então, quem tem caixa, 150 milhões e não tem dívida, é muito mais fácil negar uma proposta. O que eu posso garantir é que o Rodrigo faz um trabalho muito diferenciado. Ele é o dirigente brasileiro, certamente o mais renomado, Rodrigo Caetano, tá? Que mais bem conectado e procura sempre fazer o melhor para o Atlético. Sempre. E a decisão também não é só da diretoria de futebol. A gente tem que olhar o aspecto financeiro, um pouco do desejo do atleta. E o Savarino saiu um valor, aquele valor foi 40% da venda. O valuation do atleta foi de 6 milhões de dólares. Que não é pouco dinheiro. A gente fica assim, pô, o Savarino deveria ser vendido por 15 milhões de dólares. Mas nunca existiu proposta de 15 milhões de dólares. Futebol, se fosse... Bom, tá aí a manifestação do Rafael Menin. Cara, eu concordo muito com o Rafael Menin, porque ele foi muito direto, franco e claro. Nunca surgiu proposta. Eu também achava e sempre coloquei aqui nas minhas contas que o Savarino valia pelo menos entre 8 e 10 milhões de euros. Sempre coloquei. 8 ou 10 milhões. 15 milhões nunca. Mas 8 ou 10 milhões de euros eu sempre coloquei ali, que é o que ele valia. Mas ficou evidentemente claro que um cara que tá na reserva, um cara que não chega, um cara que não tá junto jogando, não vai ser titular. Não adianta. Então, infelizmente, tivemos que vender barato, né? Um momento financeiro que a gente precisa de grana e o cara ia criar problema. A gente sabe que o Savarino em outras épocas já criou problema, já criou situação. Então eu acho que não dá pra tratar isso da maneira que tava sendo tratada. Então, infelizmente, o Savarino sair é uma perda técnica, sim. É velocidade, sim, que a gente perde. Mas o Pavão tá chegando no meio do ano e a gente tá precisando de dinheiro pra manter a sobriedade das contas. E nós estamos mantendo a sobriedade das contas. Estamos mantendo todos os impostos em dia. Estamos mantendo todos os salários em dia. Realmente estamos devendo lá o Nath. Realmente estamos devendo o Nath. Mas, de resto, nós estamos cumprindo todos os nossos acordos. E isso é muito importante. Pelo menos essa é a minha opinião. Gostaria de saber da sua. Comenta aqui embaixo enquanto eu parto pro próximo tema. Bora lá! E vamos falar de pavor, né? Vamos falar de pavor. Vamos começar aí. Mas eu já tinha dado essa novela por encerrada. Mas veio o site Turco falando que o time do Fernand Barr quer atravessar o Atlético. Mas eu contei pra vocês em vídeo aqui recente do canal que isso é muito difícil de acontecer. Uma vez que o Atlético tem um pré-contrato. Pré-contrato tem multa. Pré-contrato pode se fazer. Paga se quiser. Então teriam que pagar o Atlético. Não acho que o Atlético acharia ruim. Se a proposta pro Pavão é muito boa e eles pagaria o Atlético. Eu acho que o Atlético faria o negócio. Não vejo o Atlético se negando a fazer um negócio. Recebendo 5, 6, 10 milhões de anos. O cara é avaliado em 10 milhões de dólares. Então o Atlético não se negaria a vender ele por 7, 6. Cara, imagina, você faz um pré-contrato. O cara nem chegou e você consegue vender. Um sonho. Mas não é isso que tá acontecendo. O Pavão está vindo pro Atlético. E segundo o Wilson Pimentel, do torcedor de protocolo, o que ele escreveu? O Christian Pavão aluga mansão e será vizinho de Hulk em condomínio de luxo em Minas Gerais. Então ele já, mais uma vez, né? Acho que esse assunto já tá, ó. A gente traz alguma outra novidade pra você ao longo aí. Ou desmentir alguma notícia que vai... Mas ó o que se indica Pavão é do Galo. Gostou de saber disso? Vai morar do lado do Hulk. Tomara que tenha mesmo trabalho. Tenha a mesma dedicação que o Hulk tem. Que se ele tiver, vai longe. Bora pro próximo tema? Bora lá! E mais uma vez aí, vamos falar sobre Hulk e gigantesca novidade sobre o homem. O homem, né? Pauta de tudo quanto é lugar. Deu uma entrevista à ESPN. E na entrevista que ele deu à ESPN, ele contou sobre propostas que ele teve. Olha o que ele disse. Não só do Japão. Ou seja, a proposta japonesa. Teve outros países que me procuraram. Muitas sondagens, muitas conversas. Sempre estive muito focado aqui. No clube que me recebeu também. Estou sendo tão feliz. As coisas estão fluindo tão bem. Tenho que desfrutar. Estou próximo dos meus filhos. Veio mais uma filhinha. Que foi uma benção. Que veio pra alegrar minha casa. Minha esposa está feliz. Estamos desfrutando. Renovei meu contrato. Me sinto em casa com o Galo. Se vou jogar em outro clube, deixo no futuro, na mão de Deus. Estou muito feliz. Espero continuar descrevendo essa linda história aqui no Galo. Porque este clube é maravilhoso. E aí ele continua contando. Falando que está muito feliz. E tudo mais. Bom, eu já contei pra vocês aqui que ano passado, esse ano, o Hulk teve proposta pra voltar pra Portugal. Ele não quis. E ele teve aí, pelo que a gente está sabendo agora, proposta de futebol japonês, além de outras propostas. Mas nenhuma muito pesada. E o Hulk também não quis ouvir as propostas. Ele deixa isso muito claro durante a entrevista. Por que ele não quer ouvir? Porque ele acabou de renovar com o Galo. Ele contou até que, por exemplo, quando ele assinou com o Atlético, o Palmeiras é um Flamengo. Eu não lembro quem veio conversar. Nem abre conversa. Já dei minha palavra lá com o Atlético. Ele nem tinha assinado. Ele tinha dado a palavra. O contrato estava sendo confeccionado. Ou seja, sem essa, Hulk fica no Atlético, Flamenguista, Corintiano, Palmeiras está desesperado em que ele vem do Atlético mais fraco. O Atlético só vai fortalecer, gente. É um fato. Acordem. Beleza? Um grande abraço pra você. Fique com Deus. Mais tarde tem videozinho pra você. E à noite mais vídeo também. Forte abraço. Que o Papai do Senhor abençoe cada um. Valeu, tchau e fui!